Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser Oi, oi, Xuxu! Bem-vindos a mais um vídeo falando de BBB. Vou tirar várias dúvidas, mas antes já deixa seu like. Pronto? Posso começar? Já se inscreveu? Ótimo também se já é inscrito, ótimo, tá? Ótimo, porque ainda tem muito vídeo pela frente. Ainda tem o vídeo falando do confinamento dentro do hotel, antes de entrar na casa. Ainda tem vídeo tirando mais dúvidas. Ainda tem vários vídeos pela frente. Então se você não é inscrito, é bem capaz de você perder esse vídeo, sabia? Vamos deixar de papinho e vamos ao que interessa. Primeiro eu vou responder sobre cuidados pessoais. Cuidados pessoais na casa é um pouquinho complicado, porque tem câmeras em todos os lugares. São câmeras te filmando sempre 24 horas, são pessoas te olhando 24 horas. E antigamente não tinha essa questão de... O pay-per-view era muito raro, era bem difícil de pessoas assinarem. E também não tinha questão da internet estar tão fácil, estar tão aberta, estar tão vasta como hoje. E vocês sabem que as imagens que vão pro ar, na emissora, que são editadas, não é somente as imagens que fica aí pro público inteiro ver. Vocês sabem que aquelas imagens, aqueles vídeos que vão pro Instagram, são os que mais bombam aí na internet. São os mais vistos e falados. São um dos mais vistos e falados. O que que isso significa? Que as pessoas, elas estão te vendo realmente 24 horas. Então na hora de você ir se depilar, tem que tomar um pouco de cuidado. Você tem que estar depilada, né? Porque ou você não vai ficar à vontade, o que é um chato, o que é um porre, né? Tem meninas, tem mulheres que gostam de ir pra piscina de biquíni. E a questão de produtos de higiene pessoal, tem tudo na dispensa da casa, tá tudo lá. Não se preocupa que quando acaba o estoque, eles repõem mais. E tem a gilete pra tirar os pelos, tem shampoo, tem condicionador, tem desodorante, tem creme de barbear, absorvente pras meninas. Então não se preocupe com relação a isso, com relação a você levar, porque já vai ter lá. Vendo que se você levar, você não vai poder entrar com ele. Todo ano tem um patrocinador. Aliás, todo ano tem vários patrocinadores pra essa questão de higiene pessoal, limpeza. E aí você não pode estar mostrando ali outro produto de outra marca. Uma questão de menstruação. E quando as meninas estão menstruadas, como fazer? Gente, uma dica, uma dica pessoal minha. O ideal seria você, menina, você, mocinha, tomar injeção pra ficar aí pelo menos uns 3 meses sem menstruar. Ou você tomar o comprimido, você ficar tomando o comprimido até você sair do confinamento. Porque, gente, não sei se vocês me entendem. Eu tenho certeza que vocês me entendem. A gente já passou e a gente pode ser que passe por cada constrangimento com relação a menstruação. Câmeras por todo lugar da casa, todo mundo te vendo. Então isso fica bem, é bem melhor você prevenir do que você remediar. O ideal seria mesmo tomar o comprimido de sempre. Ou uma injeção também. Tomar comprimido, eu não quero tomar sempre. E eu não quero tomar injeção sempre também. Eu quero menstruar, eu quero que minha menstruação venha. Então você vai usar os absorventes que tem lá na casa. E pra trocar o absorvente, você vai trocar lá dentro do banheiro. Tem câmera, mas você vai estar com a sua toalha, cobrindo o seu corpinho, é claro. E ou o roupão. E aí você vai trocar lá, né? Disfarçadamente, num lugarzinho que a câmera não vai pegar. Não vai pegar ali as suas perninhas. A sua pepeca, né? Cuidado. E dá pra trocar no banheiro. E aí você troca ali com cuidado e dá certo. E com relação a remédios. Posso levar remédios? Não. Você vai ter médicos lá. Se você sentir, portanto, se você sentir alguma coisa mais séria, você vai poder fazer a consulta lá no confissionário. Vai pro confissionário, faz a consulta direitinho. Faz o exame, se tiver que fazer exame. Ótimo. Se não for nada grave, se for só um dor de cabeça, uma febre, um dor no estômago, uma dor no músculo, já vai ter os remédios disponíveis na dispensa. Já vai ter os medicamentos disponíveis na dispensa. Pra essas coisas mais simples, mais básicas. Com relação a remédio, não precisa se preocupar. Se você tiver algum remédio específico, se você gosta de tomar, se você tem que tomar algum remédio específico, porque você tem alergia a tal remédio, ou porque você acha mais eficaz tal remédio, de tal marca, antes de entrar na casa, eles te dão várias folhas pra você preencher com relação a isso. Então, você vai colocar lá, se você gosta de tomar remédio tal, pra dor de cabeça, você coloca o nome do remédio, pra dor de estômago, o nome do remédio, pra dor muscular, o nome do remédio. Isso é, se você tiver esse detalhe com relação a remédio. Se não, já vai ter lá o remédio e você vai, basta tomar e tá tudo bem, tá tudo ótimo. E, então, com relação a depilação, não tem um lugar específico pra se depilar? Tem, gente. Você pode estar depilando na hora do banho, lá no box, né? Do lado do chuveiro, embaixo do chuveiro, com a gilete que é dada pelos patrocinadores do programa. Então, você vai afastar a sua calcinha e vai se depilar, gente. É bem constrangedor, mas fazer o que, né, gente? E pra tomar banho, tem que ser de biquíni? Claro, é a peça de roupa menor que tem, mais fácil, mais melhor que tem pra você tomar um banho melhor, um banho mais bem tomado. Maior não é tão bom, assim, não é tão indicado pra tomar banho, porque o maior, ele é maior, né? Certo que tem maior que são bem menores, mas biquíni eu acho melhor, aqueles biquíni mais fáceis, né, de você tomar o seu banho e se lavar direitinho, é bem melhor do que um maior. Daí depende, né? No dia também que você quiser tomar banho de maior, tome seu banho de maior. Simples. Pode estar entrando na piscina a qualquer hora? Pode, desde que não entre com microfone, desde que você não entre quando tá tendo, tá cercada, a piscina tá cercada, isso significa que você não pode entrar na piscina. Nas festas que não é liberada, também não pode. Do resto, tá liberado banho de piscina. Pode levar perfume, maquiagem? Pode. Só que a maquiagem, a maquiagem vai ser revistada, eles vão colocar adesivos do programa na maquiagem, pra não aparecer a marca da maquiagem. E se caso a sua maquiagem terminar, antes de você sair do confinamento, eles vão repor a sua maquiagem, se também ele estiver no estoque, é claro. Se tiver, sei lá, uma base, um pó, enfim, eles vão repor a sua maquiagem. Pode levar sabonete ou creme de pele, ou creme de barbear? Não, gente, já tem na casa, não precisa se preocupar com relação a isso. Mais uma vez, absorvente, sabonete, creme de pele, creme de barbear, já tem na dispensa, não se preocupe. Pode levar chapinha, secador e babyliss? Não, não pode levar, tá? Não coloque na sua malinha, porque eles vão retirar e você não vai usar na casa. Mas teve um participante que pediu e eles deram, então significa que pode usar. Se você tiver necessitada, se você pedir também, como a participante pediu, implorou, passou um tempão pedindo, e eles resolveram dar a chapinha e o babyliss, maravilha, você vai receber também. Se não, fazer o que, né, gente? Pode levar as roupas que eles dão pra usar na festa? Roupa, acessórios, sapato, tudo que... Essas coisas que eles dão pra usar na festa? Não, não pode levar pra casa. Depois que termina a festa, não pode nem dormir com a roupa. Depois que termina a festa, tira a roupinha, coloca na dispensa, tira o acessório, tira o sapato, coloca na dispensa. Você fica livre, mas não pode levar pra casa, não pode ficar com as coisas que eles dão pra usar na festa. E o salário? É semanal, é diário ou é mensal? O salário, ele é semanal e mensal. As pessoas, elas ganham, os participantes, eles ganham tanto por semana quanto por mês. E por dia, né, gente? Cada dia, cada dia que o participante fica na casa, ele vai ganhar por aquele dia que ele tá na casa. Então, digamos que o participante, ele saiu no meio da semana. Ele vai receber o equivalente aos dias que ele ficou na casa. Com relação a plano de saúde, tem plano de saúde? Tem plano de saúde, gente. Pode tomar banho de maiô de biquíni? Pode. Pode tomar banho de maiô de biquíni? Pode tomar banho de short? Short é bom que seja um short de banho. Um short mais fino. Um short que tenha aquele material de roupa de banho, de biquíni, aquele tecido do biquíni. Ou um material mais fininho. Mas que não seja um short grosseiro, né? Um tecido mais grosseiro. Pode levar escova de cabelo e pente? Pode. Quanto a isso, não tem problema. Leve a sua escovinha de cabelo. Leve o seu pente. Que você vai poder usar à vontade. E você vai precisar. Pode levar acessórios? Pode. Pode levar brinco. Pode levar suas pulseiras. Pode levar o seu cordão, seus cordões. Seus maxi colares. Pode levar acessórios pro cabelo. Pode levar bandanas. Pode levar anéis. Só não pode levar relógio. E você só não vai poder usar acessórios que tenham nome de marca visível. Acessórios aí que vai destacar, que tem destacado algum nome de marca, não vai poder usar. Mas o restante não tem problema. Você pode levar os seus acessórios. E leva bastante acessório. Porque você tem que aproveitar pra usar. Pra tá se arrumando. Pra tá bonita, né? Porque se é pra tá no BBB, se é pra tá no programa, vamos fazer bonito, né gente? Quantos pares de sapatos e quantas peças de roupas eu posso estar levando? Gente, isso é bem relativo. Bem relativo. Por quê? Porque isso vai de você e vai de qual tamanho da mala que você vai levar. E qual tamanho da mala que você pode levar. O que eles vão estar te falando na hora que eles forem na sua casa te pegar. Eles vão falar qual tamanho da mala, quantos quilos você pode estar levando. E se é uma mala ou duas malas. Então, por isso que isso é bem relativo. Mas de antemão, o que você não vai levar na mala pra... Que só não ocupa espaço, né? Que você perca espaço pra roupas que você possa estar usando é... Calça jeans. Pelo menos, eles não costumam usar calça jeans assim durante o dia. Então, você vai levar mais shortinhos, short jeans, blusões, conjuntinhos, top, cropped, roupa de dormir, né? Pijama, baby doll, camisola. Blusas, blusas social você pode estar levando também. Pode levar vestido, pode levar saia. Peça de roupa íntima, né? Calcinha, sutiãs. E leva mais essas peças assim que você sabe que você vai poder usar. E que você vai usar bastante. Mais roupa mesmo pro dia a dia. Porque as roupas das festas são eles que dão. Então, você vai ter as roupas do dia a dia e as roupas aí de quando tem o ao vivo, que não tem festa. Ou também as roupas mais arrumadinhas. Claro que você vai ter que levar roupas mais arrumadinhas, claro. Pra você usar quando precisar. Mas, o que eu indico mais é roupa mesmo dia a dia. Biquíni, não pode esquecer, né? Biquíni, maiô. Então, isso é muito relativo. Eu não posso falar pra você quantas peças que você vai levar. Mas, o que eu posso dizer é que você vai saber na hora. Na hora lá de arrumar suas coisinhas. Você vai saber porque ele vai te falar. Eles vão te falar. E mesmo que você queira já estar preparada. Você já separa uma parte de peças de roupas que você sabe que dá pra você usar ali durante os três meses. Não é obrigado você levar peças de roupa pra você usar cada dia uma diferente e nunca repetir a mesma roupa. Não, gente. Não é obrigado também. Se você quer ser tão exclusiva assim de usar só uma vez a roupa. Fica bem complicado. Fica meio complicado. Mas, lá dentro, você vai ganhar roupas das marcas, né? Dos patrocinadores. Você vai ganhar sapatos, sandália dos patrocinadores. Vai ganhar chinelo de dedo, né? Que eu não sei se eu posso falar aqui. Mas, é a Havaiana, né? Havaiana, Havaiana me patrocina que eu tô precisando, né? De sapato, você vai levar... Pode estar levando sapato de saldo, plataforma. Mais ou menos uns, sei lá, uns cinco pares de sapato. É muito? Pode ser que seja muito. Uns três pares de sapato, tá? Rasteirinha. Sei lá, leva umas duas rasteirinhas, três rasteirinhas. Tênis. Leva tênis também. Leva, sei lá, uns dois pares de tênis. Gente, não dá pra levar muita coisa. Porque você sabe que enche muito rápido. Ainda tem a questão dos acessórios, maquiagens. Mala de mulher, menino. Pra caber tudo que a gente precisa realmente é complicado. Eu não posso falar pra vocês quantos, quanto, mais ou menos, quanto realmente levar de sapato, de rasteirinha, de tênis. Porque isso vai muito do tamanho da mala e de quanto você pode levar. E além do mais, gente, não esqueçam, não esqueçam, meus amores. Eu não entrei no programa. Eu não sou uma ex-BBB. Não tem como eu saber esse detalhe. Quantas peças levar. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que vocês deixem seu like. E eu espero que vocês se inscrevam se não for inscrito, tá? Não fica só pisolhando aí, gostando dos vídeos. Pegando dicas maravilhosas. E não se inscrevendo aqui. Não fazendo parte dessa família maravilhosa que é a nossa. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Então, Jó, toca lá no inscrever-se. Toca no sininho. E fica com a gente que eu garanto que você não vai se arrepender. Esse foi mais um vídeo, gente, falando de BBB. Espero que vocês fiquem bem. Falem comigo, deixe os comentários aqui abaixo. Muitos beijos. Amo vocês. Tchau, tchau.